E agradecendo ao prefeito Luciano pelos trabalhos realizados no município, a escola de Vitória dos Bragas é uma indicação nossa e gostaria de parabenizar, foi uma luta, fizemos inclusive duas indicações, isso prova o compromisso da administração pública com a nossa população, principalmente agora que as chuvas cessaram, não tem por que o trabalho não recomeçar para melhorar a qualidade de vida da nossa gente. Cada um tem sua área de atuação, cada um faz o seu trabalho, assim como todos os dias eu atendo dezenas de pessoas com mais diversos problemas e nós tentamos de todas as formas e maneiras resolver, porque esse sempre foi o nosso compromisso, cuidar bem das pessoas e principalmente daqueles que necessitam, daqueles que realmente precisam de um socorro mais presente. e a maioria das pessoas que nos procuram vem em busca de saúde, vem em busca de qualidade de vida, eu não sou vendedor de sonhos, minhas ações são sentidas na sociedade. Em quem necessita, em quem precisa e todas as vezes que eu uso essa tribuna é para falar das benfeitorias, das benfeitorias, aquilo que já fez ou que fará efeito na vida da nossa sociedade. Eu só tenho que agradecer muito eles e o senhor também que está fazendo tudo isso por nós. Você não tem coração que fica praticando das coisas? Deixa a pessoa trabalhar em paz, deixa o senhor Willian fazer o trabalho dele como sempre ele fez. O pouco que eu faço, as pessoas sentem a diferença, porque esse sempre foi o meu objetivo independente de estar aqui nesta Câmara, neste Poder Legislativo. Estando aqui ou não, eu vou continuar fazendo o meu trabalho solidário.